Mais uma camisa da série, famoso quem? Floresta do Araguaia. O nome, vocês tem que admitir que é bonito, já é floresta e Araguaia, um nome indígena. É um time do Pará, fabricado é bom, é um time do Pará, fundado em 1993. Uma camisa mil esportes, já falei, uma marca de Goiânia. E praticamente uma camisa da seleção brasileira dos pobres, verde e amarela, ponto final, com alguns desenhos, uma camisa muito bem equilibrada, apesar de que, vejam vocês, o tamanho do patrocínio do nosso supermercado Vitória. Deve ser um supermercado muito grande, supermercado Vitória, Vitória dos preços baixos e com telefone. Gente, ninguém lê telefone, endereço, preço em camisa de futebol. Anúncio em camisa de futebol, patrocínio, é institucional. É pra vender a marca, é pra vender o conceito. Não é pra vender produto, não é pra vender serviço. Isso se chama produto, quando você quer vender produto é varejo. Aí você vai pra televisão, ou você faz um panfleto, enfim. Deixa pra lá. Aqui também a dona, olha que nome aqui, dona Zélia, feijão dona Zélia, aqui uma panela de barro no fogo, uma marca super poluída, mas não mais poluída do que da floresta do Araguaia. Isso aqui não é uma marca de time, isso aqui é um escudo, é uma marca de prefeitura municipal, porque tem uma cruz que vai... a religiosidade, né? Que também tô vendo um passarinho, um solzinho, enfim. É uma mistureira de temas que é uma maravilha. Aqui um outro patrocínio, Casa Nossa Senhora da Guia. Vejam vocês, letra discursiva que ninguém lê nem esfogante. Quanto mais desse tamanzinho aqui. E o telefone, quem que vai olhar na camisa e vai ligar lá pra casa? Nossa Senhora da Guia, ninguém, né gente? Um número, um número 10 mil esportes, correta, uma camisa bonita. Queria ver essa peça sem esse tanto de patrocínio, e com essa marca redesenhada, que aí sim seria uma bela peça pra qualquer um ter na sua coleção. É isso aí, muito obrigado.